Oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu trago um teste em tempo real, daquele jeitinho, lá no banheiro, como vocês gostam, da máscara Coco Repair da Aunt Jax e também do Coco Wash da mesma marca. Pois é, a Aunt Jax chegou aqui no Brasil pela Dermabox, a nossa querida Tia Jax, tá? Uma marca gringa, que por enquanto vocês só encontram na Derma pra comprar e chegaram alguns produtinhos aqui pra mim. Chegou o E-Blast, que eu não usei hoje, mas eu usei hoje o Coco Wash e a Coco Repair. Mas antes de dar aí o que eu achei, né, todas as conclusões finais do que eu achei nesses dois produtos, eu vou colocar agora aí o teste em tempo real, junto comigo, lá no chuveiro, usando esses dois produtos na etapa de limpeza e na etapa de tratamento. Bom, você já sabe que quando eu apareço aqui nesse banheirinho, bem princesinha, é porque eu vou testar produto pra vocês, né? E hoje eu vou testar esses dois produtos aqui da linha Coco Wash, da Aunt Jax, da Tia Jack, que são esses produtos gringos que estão disponíveis lá na Dermabox, por enquanto só está vendendo na Derma, tá? Veio direto dos States para nós testarmos os nossos cabelinhos. E aí a máscara é low-pull, tá? Ela tem amodimeticone e tem ciclopentasloxane na composição, então ela é uma máscara low-pull. E esse co-wash, ele é low-pull, mas ele tem um sulfato na composição, que é o sódio oleofinsulfonente, que não é liberado para as técnicas de no e low-pull. Mas eu não sei se aqui nessa composição ele está como emulsificante ou como agente de limpeza. Como eu já disse pra vocês, existe essa possibilidade do sulfato estar na composição como emulsificante, tá? Eu vou testar pra ver como ele é. Aqui diz que ele é um co-wash, um condicionador de limpeza, um conditioning cleanser, e a marca também coloca como condicionador, então espero que ele não seja tipo um shampoo low. O cheiro é maravilhoso. Ele é perolado. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é um pouco perolado, ó. E isso que me assusta, porque ele é um pouco perolado, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tão vendo? Isso me assusta um pouquinho, porque... Não sei porque ele é perolado, não sei se ele vai fazer espuma. Mas eu vou testar junto com vocês. Se eu não considerar como um produto suave, eu conto pra vocês aqui na resenha. Então eu vou usar o Coco Wash e depois eu venho com a Coco Repair, que é a máscara dessa linha Coconut Milk, tá bom? Vamos lá, vamos testar. Pois é, pessoal. Como eu já desconfiava, como eu falei aqui pra vocês que eu não sabia se era um agente de limpeza ou não era, e isso daqui, Tia Jack, não é um co-wash. Mas não era nem um shampoo no pool, tá? Esse produto aqui eu considero como um shampoo com sulfato normal, gente. Esse sódio oleofim que tem aqui na composição. Sódio oleofim sulfonate. Tem também o cocamidopropilbetaína e cocamidimia, que se eu não me engano também é um agente de limpeza. Mas a experiência que eu tive com esse condicionador foi de um shampoo tradicional, normal. Vocês viram que ele espumou bastante, ele limpou super o meu cabelo, deixou aqueles aspectos de cabelo cantando, sabe? Ainda bem que eu tinha colocado, tipo, bastante creme na minha finalização, mais do que eu costumo usar normalmente, porque eu queria que minha finalização durasse um pouco mais. Mas a minha experiência inicial com ele não foi boa e eu não colocaria ele como produto liberado pra noidon pool, tá? Não acredito que ele seja um produto liberado. Pra mim ele é um produto... Pra mim ele é um produto tradicional, um shampoo tradicional, beleza? Então não considerem esse produto, na minha opinião, como um produto liberado. Bom, gente, agora eu vou pra máscara de tratamento. Eu vou usar a Coco Repair no meu cabelo hoje, tá? Ela é uma máscara de coco da Longex. Aqui diz que ela tem coco e abacate como ingredientes principais. Ela também tem silicone, como eu falei pra vocês, tá? E eu vou aplicar ela no meu cabelo. A marca dá várias opções de aplicação. Aqui diz que você pode usar no cabelo como um tratamento de reparação intensiva, que é deixando por 10 minutos na toca, ativando com o secador. Ou por 5 minutos, como um tratamento mais rápido. Você deixa e enxágua, tá? Eu vou usar da primeira forma porque eu achei bem interessante usar com o secador. Eu acho que o secador realmente dá uma potencializada na máscara, na penetração da máscara no cabelo. Então vou usar dessa forma. Vou aplicar e vou para o secador pra ativar a máscara por 10 minutinhos. Ela é uma máscara bem densa, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Bem grossinha. Ah, gente, dá muita vontade de comer. Ela parece uma mousse de coco, sabe? O cheiro tá uma delícia. O cheiro é bom, a consistência é boa. E eu vou enluvar bem depois desse co-wash. Desse co-wash. Vou caprichar bem aqui nesse tratamento, né? Dona Algex. E aí, gente, o que eu vou fazer? Botei aqui a minha toca. Eu tô com o secador. Aí eu vou vir e vou aquecer o que tá aqui dentro. Quando eu sentir que tá ficando frio, eu vou lá, ligo o secador de novo e aqueço de novo. Vou fazer isso por 10 minutos, tá bom? Se você tiver uma toca térmica pra fazer isso, é melhor. Pois é, gente. Como vocês viram aí no resultado final do meu cabelo, o meu cabelo, ele ficou bem nutrido, eu achei. Porém, ele tava com um toque um pouco rígido. E eu não sei se esse toque é da máscara de tratamento, porque ela tem na composição alguns ativos reconstrutores, como a queratina hidrolisada e a queratina vegetal, tá? Ela tem alguns ativos reconstrutores. Mas eu acho que esse aspecto mais ressecado no toque, como eu senti, eu deixei o cabelo secar pra fazer a finalização a seco pra vocês, que eu vou postar aqui no canal. E aí eu deixei o meu cabelo secar completamente pra fazer a finalização com vocês. E depois eu finalizei com ele seco, que é uma das formas que eu gosto de finalizar o cabelo. E eu senti que o meu cabelo ficou bem definido depois que ele tava seco, sem finalização. Mas ele ainda tava com um toquezinho áspero, tá? Ele ficou definido com aquela definição mais de nutrição, porém com um toquezinho áspero. E eu não sei se foi por causa do Coco Wash. Eu vou falar primeiro sobre esse produto aqui, tá? Eu joguei a minha impressão sobre esse produto no grupo da Dermabox e tive a ajuda dos universitários, graças a Deus, os amigos da Derma, a galera do time da Derma, principalmente o cabeleiro em pé e a Bel, que é uma das donas da Dermabox, que conseguiram me dar um help aí sobre esse produto. Como ele é um produto gringo, e eu não tô muito acostumada a lidar com produtos gringos, a gente meio que junto conseguiu entender mais ou menos esse produto. O Coco Wash vem escrito que ele é um Conditioning Cleanser, o que, de acordo com o cabeleiro em pé, não significa que ele é um condicionador de limpeza. e sim um higienizador condicionante. Então existe uma diferença entre higienizador condicionante e um condicionador de limpeza, tá? Porém, o que que pega aqui nessa composição e que causou essa confusão, pelo menos pra mim ficou bem confuso, eu não sabia dizer se ele era um shampoo low ou se ele era um co-wash. Por quê? Apesar de ele dizer aqui embaixo que ele é um shampoo hidratante, aqui na embalagem tem essa informação, ele vem dizendo que ele é sulfato free. E aí a gente entra nesse ponto, né? O fato do produto ser sulfato free não significa que ele é low ou no pool. Por quê? Os sulfatos não são os únicos surfactantes do mercado. E esse produto aqui tem na composição o Sodium C1416 olefin sulfonate, que é uma espécie de surfactante muito similar ao sulfato normal que a gente usa no nosso cabelo. Essa informação vocês conseguem buscar no cabeleiro em pé e também no site Natural Curly, que foi aonde eu pesquisei sobre essa informação também nos dois sites, você acha. Mas, por que que eu achei que esse produto pudesse ser um co-wash? Pelo próprio nome dele, que chama co-co-wash, não vou enganar vocês porque eu acho que lembra muito co-wash. Aqui embaixo, nessa parte aqui do rótulo, ele fala que ele é sulfate free e que ele é co-wash cleanser. Então, isso me remete a um limpador co-wash, né? Um condicionador limpante. Porém, eu não sei se esse termo pode ter um duplo sentido. Um sentido aqui e outro sentido lá na gringa, tá? E aqui na tradução, no rótulo, ele também se coloca como um condicionador. Eu vou tentar deixar essas informações passando aí pra vocês. Por isso que, de cara, eu falei assim, bom, vou usar, porque se não for no pool, low pool ele é. Mas nem low pool ele é, gente. Ele não é um shampoo low e também não é um shampoo no pool, tá? Ele é um shampoo bem limpante e extremamente limpante. Ele é mais limpante até do que alguns shampoos anti-resíduos que eu já utilizei, tá? Deixa o cabelo bem ressecado, bem com aspecto de palha mesmo, sabe? Eu senti o meu cabelo cantando com a limpeza. Ficou bem embolado. Ele já tava muito embolado antes. Já tava super embaraçado. E ele ficou ainda mais embaraçado. O pentear não foi fácil porque embolou muito a minha raiz. A sorte é que, assim, eu não costumo usar shampoo no comprimento, tá? Eu só dou uma puxadinha pro comprimento. Porque se eu usasse isso aqui no comprimento, meu amor, meu cabelo ia ficar torrado. E aí, falando da máscara, né? É uma máscara bem densa, como vocês puderam ver lá na resenha. Eu achei que não tem um rendimento muito bom. Eu gastei bastante produto. O cheiro da linha é maravilhoso, assim, tem um cheiro de coco incrível. Ela é uma máscara low pool. Ela tem dois silicones na composição, como eu falei. E eu achei que ela conseguiu reparar uns 90% do toque ressecado que o meu cabelo ficou depois do shampoo. Mas ainda assim, eu senti, principalmente na minha raiz, nessa parte aqui, ó. Da raiz, mais pra cá do cabelo, uns quatro dedos que eu apliquei mais o shampoo. Bem secos depois da finalização, depois de secar. E quando ele tava ainda sem finalização, como eu falei pra vocês, eu finalizei o cabelo seco. Então, eu consegui ter noção no toque do cabelo, em como ele tava. Então, ele tava um cabelo mais definido, brilhante e tudo mais. E depois que eu finalizei, ele continuou bem definido, como vocês podem ver, ó. Eu fiz uma finalização voltada pra definição. E ele dá um toquezinho, eu acho, de reconstrução. Mas esse toquezinho ficou um pouco prejudicado pra mim, por conta do shampoo que eu usei antes. Então, eu acho que eu não consegui, de fato, ter 100% de noção do tratamento dela. Mas acho que como uma máscara nutritiva mesmo, uma máscara que entrega nutrição, eu acho que ela se comportou melhor, tá? Ela tem vários óleos na composição. Ela tem o óleo de coco, tem manteiga de karité, tem azeite de oliva, tem mais dois óleos, tem manteiga de manga, tem os silicones, tem óleo de argã, tem queratina hidrolisada, tem queratina vegetal, proteína vegetal hidrolisada. Então, assim, ele é uma máscara bem rica. Tem bastante coisa aqui nessa composição. Tem óleo de abacate também. Enfim, muita coisa boa na composição. E eu acho que deve ser um tratamento bem profundo no fio, tá? Eu ainda vou precisar aí usar mais algumas vezes pra dar um retorno ok pra vocês, pra falar, olha, realmente é um produto muito bom. Mas de cara, eu já gostei bastante do produto, né? Como eu falei pra vocês, o cabelo tava assim, bem esturricado. E ele conseguiu dar uma boa regenerada aí nesse fio que perdeu muito óleo na hora da lavagem por conta do shampoo muito forte, né? Que a gente acabou usando aí muito do sem querer, mas enfim, né? Donald Jackson tem que rever esse shampoo aí, que esse shampoo não é low-pull, hein, Donald Jackson? Podia colocar aí um shampoozinho low-pull pra gente repensar essa composição aí, trazer um shampoo um pouquinho mais suave pro nosso cabelo, tá bom? E é isso, gente. Essas foram aí as minhas primeiras impressões sobre esses dois produtos da linha de coco da Aunt Jax. Vocês encontram esses produtos lá na Dermabox Cosméticos com o meu cupom TAMIRISMAIA. Tudo junto, no final da compra vocês ganham um descontinho e me ajudam a pagar os boletos no final do mês, como vocês já sabem, tá? Então me ajudem, ajudem TAMIRISMAIA, família Maia a pagar os seus boletos no final do mês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!